Um homem foi preso com um simulacro de arma de fogo na Zequinha Freire Simulacro O que é mesmo isso aí, hein? Simulacro é uma imitação, é uma simulação Caseiro, né? É uma arma de fabricação caseira Os policiais do 5º BPM abortaram o caboclo E levaram para a central de flagrantes Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Vamos ver informação com ele Ah, sua munição é informação Ele na tela do pancadão, o repórter que não dorme não Esse aí é coruja, viu? É o ponto 50 Larga a bala, ponto 50 Os policiais da mototática do 5º Batalhão realizaram a prisão de um homem Se encontrava com um simulacro na cintura Em abordagem foi feita lá a revista pessoal E com ele estava lá essa arma, não se sabe para que ele queria usar Mas se sabe que não pode utilizar E agora ele foi encaminhar até a central de flagrantes A gente se encontrava em ronda ali na avenida Zequinha Freire Quando havia estando três elementos em duas motos em atitudes suspeitas Fizemos apoiamento e abordagem E com um deles se encontrava um simulacro, né? De pistola Os policiais agora vão encaminhar ao mesmo até o delegado de Sotão Para serem tomadas medidas cabíveis em relação a esse jovem Que estava com essa falsa arma aqui na região da Zona Leste É, rapaz, tá vendo aí o ponto 50 ninguém tem É só matéria exclusiva aí, viu? Só matéria exclusiva É o ponto 50 de noite descartitando no rumo do vento aí Pegando confusão, informação O Tchapa 4 da madrugada E foifecta O pura དen Onde Onde A gente ataja habla Onde A gente ataja Obrigado.